Além de Palomar, este quadrinho aqui tinha que ser muito mais ovacionado do que é. Ele não tem a fama que merece. É o terceiro encadernado pela editora Veneta. O segundo é este aqui, o Diastrofismo Humano. E o primeiro é o Sopa de Lágrimas. Quem conhece, elogia essas histórias e não é à toa. Isso aqui é um diamante. Você que desconhece esse material, adquira. Adquira, adquira, adquira. Isso é muito bom. Apresento aqui personagens tridimensionais. E o Gilbert vai fazendo isso com uma naturalidade. Tão grande, você vai mostrando temas assim complicados. Ele vai falando sobre estupro, ele vai falando sobre violência doméstica. Ele vai falando sobre a pobreza. E também sobre a grandeza de forma assim tão natural, plástica, que você acaba vendo. Nossa, isso é real. É uma grande criação. Aqui nós temos o Rio Veneno e mostra a Luba. Aqui nós temos duas histórias. Uma origem da Luba, que vai contando desde a sua infância, sobre a origem dos pais dela. Do como foi que temos a relação. Até ela chegar em quase o ponto que nós conhecemos ela em Palomar. Nós conhecemos os parentes, conhecemos a mãe, conhecemos o pai, conhecemos a tia. É um quadrinho de tirar o fôlego, tá? O Rio Veneno. De longe, a melhor história desse encadernado. É aquela que depois de você... Nossa, nossa! Tantos anos depois, você revisita e acaba sendo um presente. Você de novo está em Palomar e você fica com você. Só que... Por que que isso não chegou a mim antes? Por que que não se elogiou? Hoje, editora venetante, você tinha que ter feito isso. Até mesmo isso encadernado. Não há uma grande festa, uma grande comunicação sobre o quanto isso é bom. Vai ver a questão do público-alvo, né? Porque não é um... Não produtando uma arte que seja de forma assim... É que depende muito da mentalidade. Acho que o leitor jovem, ele não vai valorizar. Tudo é uma questão de... De público-alvo, né? E também de fases. Você começa ali com Turma da Mônica. Aprendendo a ler, no público infantil. E depois você migra ali com os super-heróis. Ou vai para os mangás. Ou vice-versa. Aí... E depois você vai procurar mangás melhores. Ou os grandes clássicos nos quadrinhos. E você acaba aí depois em juros de tudo isso. E você quer consumo de tudo diferente. E talvez aí que entre o Palomar. Quando você já degustou todos os doces. E você quer uma coisa mais salgada. E... Vocês não vão se decepcionar, tá? Eu me sentia muito felizado de conhecer esse material. Na primeira vez que eu li até mesmo de lágrima. Eu falei... Nossa, é bom. Poxa, mas por que as pessoas gostam tanto disso? Aí quando chegou o segundo, eu falei... Nossa... Esses personagens... Eu estou... Ganhando afinidade com eles, né? Você acaba torcendo ver o que acontece. E aqui você fica... Nossa, o drama... Você fica lá com as mãos no rosto. Tipo, não acredito que está acontecendo. Depois que você parar para pensar... Calma! Não é real. Ou acaba sendo. Porque... Poderia acontecer em qualquer lugar da América Latina. Ah, mas ali os personagens não são fisicamente parecidos com os brasileiros. Então poderia ser logo um mexicano. Ou vai assim aqui. Não tem essa caracterização. Mas os dramas que são colocados... São muito próximos. Detalhe que eu nem mostrei o quadrinho, né? A Luba... Ela é criança aqui, ó... Ele notando... Que ela é casada com a mãe dela. Que a Luba não é filha dele. O drama... Olha como é que é econômico. Ela acaba sequestrando aqui, ó... A mãe também com os mesmos dotes que a filha. E ele expulsa. Só que é mostrado o que que acontece. Tem a falta de emprego. Tem a questão da traição. Um homem com duas mulheres. A caixinha que recebe a própria Luba. É interessantíssimo. O pai da Luba. O drama como é que ele é. Ele é índio, né? Ela sempre foi meio indígena. Olha... O que acontece com ele. Eu posso até mostrar isso sem ser um spoiler tão agressivo. Mas... Olha esse rosto ele pedindo nas ruas. Ele só quer o bem da menina. E tem uma parte. Essa parte aqui tá. Então... Acho que eu vou dar esse spoiler. Depois eu vou me calar e falar. Olha só. Vê se não valeu a pena. Tá aqui. Ó. Os pais dão cola para elas. Para diminuir a fome. Condenam as crianças a uma vida dura e curta. Se tiverem sorte. As coisas estão mudando agora que os rebeldes estão lutando por nós. Pelo menos foi o que eu ouvi falar. Não vou fazer isso com os meus filhos, Eduardo. Eles vão viver muito e vão comprar uma casa para mim. Sim, Sheila. Logo depois, outro quadro. Eduardo, cadê a sua filha? Estão com a Sheila e os filhos dela. Ah, eu estava no outro lado da cidade tentando arrumar trabalho numa construção. Por quê? Ele só mostra. Ela jogou os filhos na frente dos carros. Um por um. Como se fossem bonecas. Como se fossem bonecas de pano. Como se não fossem nada. As três crianças. Como se não fossem nada. E aí ela se matou. Drama. Será que a minha filha vai estar aqui? Papai. Gente. Isso aqui é... Hoje eu vou dizer. Nossa, que horror. Isso é um sinal de alerta. A arte tem esse papel sobre o que movimentos militares podem fazer. Ó. Em termos da democracia. O que que o emprego está ligado tanto com condições de vida. É uma questão de pirâmide, né? Você primeiro tem que ter a questão de sobrevivência, sobre comida, água. Tem as suas funções para depois você se preocupar com coisas assim mais sofisticadas. E se você não tiver essa base, você não consegue nem... Olha como é forte. Você não consegue ser um ser humano de verdade. Você é privado disso. Aí você vai defendendo o capitalismo. Não. Não, 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 não. Mas eu estou mostrando o quanto que é cruel essas duas formas. Tanto uma buscando e tendo a sua falha, no caso socialismo. Quando também tem o capitalismo. E você fica, nossa, o potencial humano sendo perdido por essa questão em termos de justiça. de jogo, né? E aqui é mostrado muito bem isso. Sobre... As questões financeiras. Sobre o quanto que elas vão influenciando nas escolhas da sua própria vida. É um senhor quadrinho, tá? Tem uma outra parte que é forte, que explica sobre as dores da Ofélia. Em termos de justiça, eu não sabia que era a questão da cegueira. Tem uma parte lá no segundo arco. Que... Que... Tá, tem um bebê aqui. Tem uma questão em termos do crime. A bulimia é falada aqui. A questão da... Da bissexualidade também é mostrada. O amor homoafetivo também, sobre os preconceitos e as dificuldades para você ter isso. É um senhor quadrinho, tá? É um senhor quadrinho. A minha edição, ela veio meio estranha. Em três páginas. Ah, tem essa parte aqui, ó. Em poucas para explicar a dificuldade de uma pessoa de deficiência física. De como que é ajudado. E é mostrando tudo isso, né? Você perdendo um pouco a sua... Dignidade. Não é fácil não, tá? Não é fácil não. É bom de vez em quando aqui, ó. Mostrar o que... O que veio. Estão vendo a diferença? Parece que essa parte aqui... É... A que estava do fundo... Atravessa para cá, ó. Ele ficou mais fino. A tinta atravessa ficou estranho, né? Estão vendo? Aqui, ó. Essa arte aqui não tem aqui, ó. Isso aqui vem da outra... É... Vem da outra página. Estranho, né? Mas o que que acontece? É... É bom ter quadrinhos assim, tá? Quadrinhos que você acaba tendo esse conf... Esse confronto de realidade. E você acaba pensando sobre isso. Pensando sobre o que tem em si, a própria vida. Pensando o quanto... Ah... Não é... Ah... É bom você provar o inferno sintético para você valorizar o seu paraíso. Não, não é assim. Entendeu? Não é assim. É... É mais uma questão de... Uma própria reflexão que você tem. E tudo isso feito por um quadrinho, por uma questão ficcional. Como eu disse, esses personagens respiram. Ah... Poderia ser uma coisa mais diferente. Mas é mais alegre para não mostrar. Não, mas a proposta não é também dramatizar tudo isso. Isto ocorre, tem isso. E ao mesmo tempo esses personagens se tornando dessa forma. E isso é a vida. É esse pedaço, assim. É uma visão seca que o autor acaba colocando. Mas também ele vai retratando como é que vai tendo. Como o passar dos anos. A passagem de gerações que você tem. E o drama que você vivenciou. E até mesmo para valorizar esse personagem que você está lendo. Sei que o bruxor é complexo, mas está longe disso, né? Gente, é um grande quadrinho. Como eu disse antes, requer um pouquinho ali de... Está numa outra fase, talvez de maturidade, para ter essa valorização. Mas isso aqui acaba sendo um grande diamante. Eu não sei se há mais. Pela própria faixa, se vão lançar um quarto. Mas, de toda vez, ela não comunica muito, não. Mas deveria ter, sim, um grande lobby por isso. Eu virei um grande fã de Palomar. Eu vou ficar por aqui. E abraço, gente. Fui!